A CIDADE NO BRASIL Ih, ele tá chegando Alô? Oi, senhora Tá fazendo um rango, né? Aí, pessoal Lá na Princesa Isabel tá cheia de piranha Querendo faturar os gringos lá do Meridinha, hein? Vamos levar uma delas só de onda? É uma boa, joia Alô? Tá legal Vocês não acham que já tem mulher demais, hein? Qual é essa, Andrinha? Vocês estão com medo da concorrência? Tem essa, né? Ah, pessoal, como é que é? Vambora, gente Vamo logo Ah, como é que é, pessoal? Vamo nessa Vambora Vambora A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL